Na CPI, o representante da Dabit, Davat, melhor dizendo, empresa norte-americana que negociou 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca com o governo federal, confirmou que foi procurado pelo Ministério da Saúde. Cristiano Carvalho disse ter sido avisado por um PM sobre a propina. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Cristiano Carvalho afirmou que não tem vínculo empregatício ou contrato com a Dabat. Segundo o vendedor, a empresa simplesmente pediu para ele intermediar a relação com o Ministério da Saúde e com o policial militar Luiz Paulo Dominguete. Cristiano conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio em temas que pudessem incriminá-lo, mas ele decidiu responder a todas as perguntas. O vendedor foi citado diversas vezes no depoimento de Dominguete, que também negociava com o Ministério da Saúde em nome da Davat. Cristiano Carvalho disse que até o início do ano sequer conhecia o PM de Minas. A versão diverge do depoimento do policial, que disse ter sido designado pela Davat para negociar vacinas no Brasil. Eu só vim ter contato telefônico com ele no dia 10 de fevereiro. Até então ele tratava com o Rafael Alves e eu sempre fui incrédulo da situação da venda, comercialização de vacinas e nunca dei muita atenção para isso. Comecei a dar um pouco de atenção quando começaram a chegar a mim contatos oficiais do Ministério da Saúde, e-mails, telefonemas, aí que realmente eu comecei a dar uma atenção. Cristiano Carvalho afirmou que foi o Ministério da Saúde que o procurou para adquirir vacinas, e não ele que entrou em contato com a pasta. O vendedor da Davat disse que começou a receber mensagens do ex-diretor de logística do Ministério, Roberto Dias. Boa noite, Cristiano. Eu até achei estranho porque era 19h10. Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde. Aí, às 19h40, eu não retornei. Na verdade, eu vou ser bem sincero para os senhores, eu estava absolutamente incrédulo, que era um funcionário do Ministério da Saúde que estava entrando em contato comigo, às 19h, porque não fazia muito sentido. Cristiano Carvalho disse que passou a tratar com o coronel da reserva, Marcelo Blanco, que atuava como elo entre a Davat e o Ministério da Saúde. Blanco é ex-diretor substituto do Departamento de Logística do Ministério e participou do encontro no qual Roberto Dias teria pedido propina. Segundo Carvalho, Blanco continuou a exercer influência sobre Dias, mesmo depois de deixar o cargo. Ele se apresentou a mim como um emprego que tinha sido recentemente desonerado do Ministério da Saúde, aberto uma empresa de representação de insumos hospitalares, e estaria fazendo negócios ou intermediações com o Ministério da Saúde. Luiz Paulo Dominguete afirmou que Roberto Dias condicionou o avanço das negociações à adição de um dólar por dose a título de propina. Questionado, Cristiano Carvalho lembrou que não participou do jantar quando supostamente houve o pedido. Excelência, a informação que veio a mim foi que, vale ressaltar isso, não foi o nome propina, ele usou comissionamento, ele se referiu a esse comissionamento sendo do grupo do tenente-coronel Blanco e da pessoa que tinha apresentado ele ao Blanco, que é de nome Odilon. Só para reforçar, excelência, o valor um dólar nunca me foi mencionado, porque também era uma coisa tão absurda que ele nunca chegou a me dizer isso, só falou que havia sido pedido um comissionamento. Cristiano Carvalho disse que o reverendo Hamilton Gomes de Paula atuou nas negociações entre a DAVAT e o Ministério da Saúde. As tratativas se davam por meio da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, organização fundada e dirigida pelo reverendo. Carvalho relatou que em 12 de março esteve no Ministério da Saúde e comunicou ao então secretário-executivo, Elcio Franco, que já negociava com Roberto Dias. Segundo ele, Franco, que era a maior autoridade da pasta depois do então ministro Eduardo Pazuello, desconhecia esta outra tratativa. Havia dois caminhos dentro do Ministério, aparentemente. Um era via Elcio Franco e um era via Roberto Dias. E um não sabia do outro. O representante da DAVAT admitiu que fez o cadastro e recebeu as parcelas do auxílio emergencial no ano passado. Cristiano Carvalho mudou a versão anterior de que uma amiga teria feito pedido para ele. O vendedor afirmou ter entrado em contato com a Procuradoria da Fazenda para devolver o valor aos cofres públicos, o que ainda não ocorreu. Excelência, eu vou retificar a informação e dizer que fui eu mesmo que fiz. Infelizmente, estou sendo colocado em uma situação constrangedora. No momento, eu precisava. Não me orgulho disso. Já falei que já entrei que o está exclusivamente para devolver. E estou aqui para prestar esclarecimentos que forem necessários. Senhor presidente, nesse momento, o depoente acaba de narrar que mentiu conscientemente diante da CPI da pandemia, sendo o caso para prisão em flagrante. Só um minutinho. Presidente. Deixa eu responder ao senador Marco Rogério. Bom, com essa informação, senhor presidente, todo o depoimento dele está em cheque e fica comprometido. O senador Jorginho Melo, do PL, disse que ficou claro que havia em curso uma tentativa de golpe que não deu certo. Para ele, o sistema de compliance do governo funcionou, mas deve ser reforçado e o caso deve servir de exemplo.